Com exceção de Santo Antônio de Maria, desçam as bênçãos de Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! Vamos limpar uma noite, tudo porém. Bem, Deus nos acompanhe. Graças a Deus! Mesmo que eu estou vendo, daqui a tempo, todo mundo agora já está crescendo muito, e eu já já vou tirado daqui. Vamos em paz, Deus nos acompanhe. Graças a Deus! Amém! 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 Deus fico a sangue, em Deus de salva-te-la, Deus fico a sangue, Deus fico a sangue. Amém. Amém. Amém.